A gente tem também agora a participação, falando de eventos em Botucatu, da Caroline Ribeiro. Ela que é da Secretaria Municipal de Cultura, falando da agenda de eventos. Vamos lá. Olá, Cristiane e ouvintes. Eu de novo, hein, Carol Ribeiro, da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Botucatu. E eu vim contar um pouquinho de como foi a nossa semana, o que a gente andou aprontando por aqui e tudo que vai movimentar a cidade nesse fim de semana. Então, já corre pegar aí seu papel e sua caneta pra anotar tudo que tem pra fazer na nossa terrinha. Bom, vou começar falando um pouquinho da nossa semana. A gente começou aí a semana com uma novidade incrível, uma parceria com a FATEC. O Educativo da Pinacoteca levou pra lá uma exposição chamada Brick Block, que é uma exposição feita de legos. E ela tá lá em cartaz, na biblioteca da FATEC. E vai ficar aberta até o dia 22. Então, ainda dá tempo de você conferir essa exposição que celebra aí a criatividade através daqueles bloquinhos de construção que marcou a nossa infância. Já no Teatro Municipal, essa semana, nós passamos por uma fase de aplicação de um retardante de chamas naqueles carpetes do teatro. Que é uma ação muito importante, né? Exigida pelos bombeiros, que garante aí a segurança do pessoal que costuma frequentar o nosso teatro. Além disso, né? Incentiva a leitura. As casinhas do nosso projeto Livro Livre foram reabastecidas. Então, pra quem não sabe, são seis casinhas que são espalhadas aí pela cidade, que estão sempre recheadas, prontas pra quem quiser pegar um livro, escolher ali um livro e levar pra casa, pra ler ou pra aumentar a sua coletânea. Pra Semana da Consciência Negra, o Educativo da Pinacoteca ali preparou uma exposição mega especial com fotos do nosso acervo que foram doadas ali pela fotógrafa Malu Ornelas. Além de outras ações em alguns espaços culturais nossos, como por exemplo na biblioteca. Na biblioteca lá do Espaço Cultural, a Emílio Peduti, os nossos servidores separaram ali uma exposição, uma coletânea ali de obras literárias que convidam a comunidade a refletir sobre a importância do Dia da Consciência Negra, que é comemorado agora dia 20 de novembro. Bom, dei tempo aí pra você pegar seu papel e sua caneta, então vamos agora pros eventos que agitam o nosso final de semana, hein? Bom, no dia 15 de novembro, sexto, começa às 16 horas, ainda em comemoração à Semana da Cultura Negra, nós teremos um workshop de dança denominado Charme, lá no estúdio da Gisele Ignacio, nossa querida Gi, na rua Curuzu, número 225. Não é necessário inscrição, não é necessário inscrição, 16 horas, tá? Aí às 17h30, lá mesmo no estúdio da Gi, não precisa inscrição, uma dobradinha, hein galera? Em comemoração também à Semana da Cultura Negra, um workshop de samba rock, olha que legal! Sextou a noite, bom, diquinha cultural, vai sair com a família, 19 horas da noite, 7 da noite, lá no Shopping Parque Botucatu, som ao vivo com o nosso maestro Franklin. E às 19h30, na sede CCRJ, lá em Rubião Júnior, exibição do filme Sócrates. Sextamos? Sextamos! Bom, o que que tem pra fazer no sábado, Carol? Dia 16 de novembro, sábado, já começamos cedo, 9 horas da manhã, vai ter uma oficina de dança afro, lá no espaço Max Pfeffer, no centro Max Pfeffer, aqui do lado, em Pardinho. Das 10h às 12h, nós teremos um aulão de teatro com a Mari Gragnani, no estúdio Aldebaran, que fica lá no bairro. A Mari é a nossa estagiária da Pinacoteca, hein? Maravilhosa! Então, vamos lá no aulão de teatro da Mari. Vai ter duas turmas, hein, galera? Então, das 10h às 12h e das 16h às 18h, no mesmo local, o estúdio Aldebaran. Já das 14h às 17h, lá em Pardinho, nós teremos uma tarde de jogos modernos na biblioteca pública. E, às 14h, teremos um repeteco de som ao vivo, diquinha cultural, com o maestro Franklin, lá no Shopping Park Botucatu. Domingo! O que que tem pra fazer domingo em Botucatu? Bom, domingo a gente começa às 2h da tarde, com dois eventos. Um no shopping, som ao vivo, com Pedro Torel. Ou, pra quem gosta de joguinhos de tabuleiro, a gente vai ter outra edição do Joga Cuesta. Esse é bem bacana, hein? Lá no Área 51 Pizza, que fica na Rua João Passos. É bem legal, tem monitor, tem jogo pra todas as idades. Bora lá se divertir! Bom, ainda no domingo, das 15h às 17h, Recreação infantil no Shopping Park Botucatu, pra criançada se divertir. E, às 17h, uma edição do Musi Tour, com Jazz Standards, lá na Igrejinha de Rubião. Gente, 17h, num domingo, pôr do sol em um jazz. Ó, tem que levar a família toda, hein? Que delícia de programa! Bom, esse vai ser do final de semana, mas já me adiantando. E passando um evento que nós teremos na terça, ainda lá em Pardinho, às 14h, nós teremos um bate-papo sobre afrofuturismo, no espaço Centro Max Pfeffer, em Pardinho, às 14h, na terça-feira, dia 19h. Bom, gente, ainda sobre final de semana, vocês já estão cansados de saber, mas vou repetir que a nossa Pinacoteca estará de portas abertas, sempre no sábado e no domingo, das 11h às 17h, com várias exposições bacanas. Passarinhos, a Origens da Cláudia Baceto e a exposição do Gardim, gente. Vocês sabiam que o Gardim, ele foi figurinista do Castelo Rá-Tim-Bum? Então, e ele tá com a exposição na Pina, então corre lá conferir. Bom, a galeria que fica ali do lado da Pinacoteca, também fica aberta no mesmo horário, sábado e domingo, das 11h às 17h, com a exposição No Coração Ardente. Bom, até cansei de falar, hein? Então, essas são as atrações que vão agitar Botucatu nesse final de semana, e a gente conta com a sua presença, hein? Um beijo e até semana que vem, com muito mais eventos pra encantar você e a sua família. Um beijo e até semana que vem, com muito mais eventos